Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê com fio náutico. Esse fio náutico aqui e todos esses adereços são lá da Yuse Boutique, que é a loja parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês conhecerem. Tem produtos ótimos e esse fio, gente, olha, não tem igual, muito macio. Então, vale muito a pena você conhecer os produtos lá da Yuse Boutique. E o padrão de pontos, né, que eu escolhi aqui pra essa bolsa, você precisa aprender e testar e fazer uma bolsa com esse modelo aqui, com essa padronagem. Porque a estruturação que ele tem é perfeita, é muito legal. E se você não gosta de forrar as bolsas, mais uma coisa legal nessa padronagem é que a parte interna, a parte do avesso, né, também é bonita. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Pra fazer esse modelo de bolsa, a gente vai utilizar esse fio aqui, que é um fio náutico, lá da Yuse Boutique. Ele é 100% polipropileno, tem 330 metros em cada rolo, e ele é de 5 milímetros de espessura. A cor dele é café com leite, linda, por sinal. Vou usar agulha de crochê de número 5 milímetros, duas argolas, essas argolas aqui são articuladas, e a medida aqui delas é de 3 centímetros, de fora a fora. Esse fecho aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, né, no tutorial aí, como que ele funciona. É bem prático, bem legal e bem bonito. E também uma alça, né, de material sintético com regulador de altura. E todos esses materiais que são lá da Yuse Boutique, eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo pra vocês. Então, eu já vou começar essa bolsa com a base pronta, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico a fazer essa base com pontos baixos centrados, né, uma base oval. Já tem um vídeo bem explicadinho como eu faço essa base pra ficar, assim, bem perfeitinha, tá? Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo pra você. Lembrando que aqui, eu fiz essa base oval com 15 correntes iniciais naquela trança, né, que a gente faz pra iniciar o trabalho, são 15 correntes. E a mesma quantidade aqui de carreiras também, que são quatro. Então, tá bem igual aquele vídeo que eu deixei aqui na descrição pra você. Então, com a base pronta, né, a gente vai começar agora a iniciar a subida da bolsa. Então, eu vou colocar ela virada com a parte, né, direita pra baixo. Então, a gente vai ficar com o avesso pra cima, pra agora começar a subir. Eu vou começar aqui te mostrando como que eu vou fazer esse fechamento aqui da última carreira da base pra iniciar a primeira carreira de subida da bolsa. Então, aqui é o último ponto baixo centrado. Eu vou inserir minha agulha aqui pra fazer esse fechamento no primeiro ponto, né, da última carreira da base. Trago esse fio aqui pra trás. E eu vou inserir minha agulha aqui entre esses dois fiozinhos que fica aqui na frente. Insiro a agulha aqui, pego essa alcinha com a minha agulha, regulo o fio e trago esse fio aqui pra frente, fazendo uma corrente. Que já vai ser como o primeiro ponto da primeira carreira de altura da bolsa. E agora, a gente vai utilizar essa laçadinha aqui sempre de trás do ponto de base, ó. Aqui seria um ponto normal, né, um ponto baixo normal. A gente vai pegar só essa alcinha aqui de trás e mais essa alcinha que fica atrás do ponto aqui, ó. Assim. Então, são duas alças. Mas essa da frente fica ali, a gente não usa ela. Essa alcinha aqui da frente que vai dar a divisão, né, que vai fazer a diferença entre a base e a altura da bolsa. Então, a gente vem aqui, ajeita aqui o fiozinho. Vem aqui no próximo ponto, insiro aqui nesse ponto, né, pegando o fiozinho só de trás. E mais esse daqui que fica atrás do ponto. E faço um ponto baixo. Novamente, agora no próximo ponto, ó, só pego a alça de trás. Deixo essa aqui na frente. E pego essa alcinha aqui atrás do ponto também. E faço ponto baixo. E esse ponto baixo é um ponto baixo simples, né? E eu vou fazer isso pela volta toda, inclusive, nas curvas. Eu não vou fazer aumento nenhum dessa vez, tá? É um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, eu já dei toda a volta, ó, sempre fazendo um ponto pra cada ponto de base, deixando a salsinha da frente. Olha como fica bem bonitinho aqui, com esse detalhe, né? E agora, eu vou medir aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia com quanto vai ficar, né, de largura aqui a bolsa. Então, ó, vai ficar com 26 centímetros, tá? Então, se você quiser uma bolsa maior, na largura, é só você iniciar aqui com mais correntinhas. Quando você inicia a base, né? Essa trança inicial aqui do centro da base, você vai fazer com mais correntes, tá? Mas eu acho esse tamanho aqui um tamanho bom de bolsa. É um tamanho, assim, de pequeno pra médio. Então, essa primeira carreira foi só de pontos baixos. Agora, a gente vai iniciar um novo padrão aqui de pontos. Então, eu vou aumentar um pouquinho a laçada. Eu venho aqui nesse primeiro ponto, insiro minha agulha aqui, ó, de trás, né? Pra frente, lá de dentro, pra fora da bolsa. E levo essa laçada lá pra trás, lá pra dentro da bolsa. E agora, como se eu fosse fazer um ponto baixo centrado, eu vou inserir a minha agulha aqui no centro do ponto. Então, aqui tem dois fiozinhos, né, formando um V, a gente vai inserir aqui no centro dele. E aqui atrás vai sair no centro também, ó. E eu vou regular esse fio aqui, deixando uma laçadinha pequena, porém, eu não posso perder essa laçada. Vou trazer esse fio aqui pra frente. Não vou dar altura, tá? É importante isso, não vou dar altura. E venho aqui inserindo aqui aonde foi feito o ponto baixo dessa primeira carreira. Então, é no pezinho desse ponto agora. Vou inserir minha agulha, trago o fio. Fiquei com duas alças aqui na minha agulha. E vou passar essa primeira por dentro aqui da segunda. Assim. Agora sim, eu aumento essa laçada. Venho buscar aqui essa alcinha que eu reservei aqui, deixei ela esperando. Regulo um pouquinho o fio, laço e tiro esses dois. Esse aqui é o primeiro ponto dessa segunda carreira da altura da bolsa. Vou fazer o próximo ponto agora. Então, eu venho aqui, localizo o próximo ponto de base. Vou inserir aqui no centro do ponto. Insiro. Trago o fio, como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Mas eu não aumento a laçada, deixo ela aqui. Vou aqui na base do meu ponto, do ponto baixo que eu estou, né, trabalhando agora. Então, no pezinho desse ponto baixo, insiro minha agulha. Trago o fio. Fiquei agora com três alças na agulha. Essa primeira vai passar aqui por dentro da segunda. Então, eu passo aqui. Agora sim, eu aumento aqui a alça, laço e tiro as duas. Próximo ponto. Insiro como se fosse fazer um ponto baixo centrado e trago o fio. Venho no pé desse mesmo ponto. Insiro, trago. Tiro o primeiro. Laço, tiro os dois. Novamente. Venho aqui no próximo ponto, como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Agora, venho na base, no pezinho do mesmo ponto. Trago o fio. Tiro esse primeiro. Laço, tiro os dois. Então, eu vou dar toda a volta fazendo esse mesmo padrão de pontos. Então, eu dei toda a volta e olha lá como que fica. Então, fica um ponto baixo centrado, né? Com essa linha aqui entre uma carreira e a outra. Fica bem legal. Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, né? Nessas duas alcinhas que tem em cima da carreira e levo essa alça aqui lá pra trás. Venho aqui, agora é como se fosse fazer um ponto baixo centrado. Deixa eu aumentar o zoom. Insiro a agulha aqui, ó, no primeiro ponto. Aqui também tem que sair no centro. Regulo o fio. Não posso perder esse fio, mas deixei ele pequeno, tá? Trago esse fio aqui pra frente. Dou a altura, busco essa laçadinha que eu deixei esperando, laço e tiro. Então, aqui eu fiz um ponto baixo centrado. No próximo ponto, venho aqui, ó, no centro do ponto. Lembrando que tem que sair no centro atrás também. Trago o fio, dou a altura, laço e tiro. Eu vou fazer aqui nessa carreira só pontos baixos centrados. Então, eu não vou pegar na base do ponto como na carreira anterior. Essa daqui será só de pontos baixos centrados. Um ponto baixo centrado pra cada ponto de base. Dá toda a voltinha. Então, eu dei toda a volta, fazendo pontos baixos centrados. E agora, eu vou voltar a fazer como na carreira anterior. Então, vamos lá pro fechamento de carreira. Eu vou levar essa laçada lá pra trás, passando aqui pelo primeiro ponto. E agora, eu inicio, né, esse fechamento de carreira aqui, inserindo minha agulha aqui no centro do primeiro ponto. Tem que sair no centro aqui atrás também, não esqueça. Regulo esse fio, deixo ele pequeno, mas não posso perder essa alcinha aqui. Trago esse fio aqui pra frente. Não aumento a laçada e venho no pé aqui desse mesmo ponto. Que vai ser como se fosse um segundo ponto baixo centrado. Porque aqui a gente tem esse outro ponto, né? Então, ó, você entra aqui também. Traz o fio aqui pra frente. Tira essa alcinha por dentro dessa. Agora sim, você aumenta a laçada. Busca esse fiozinho aqui que você deixou esperando. Pega o fio aqui do novelo e tira os dois. Assim. Vamos pro próximo ponto. Insiro aqui como se fosse um ponto baixo centrado simples. Trago aqui pra frente o fio. Não dou altura a essa alcinha aqui. E já vou aqui embaixo, ó. Entrando também no pé desse ponto que a gente tá usando. Trago o fio aqui pra frente. Tiro esse primeiro. Dou altura. Laço e tiro os dois. Assim. Mais uma vez. Insiro. Trago. Vou lá pro pezinho do ponto. Insiro. Trago. Tiro esse primeiro. Dou altura. Laço. E tiro os dois. E assim eu vou dar mais uma volta. Então, agora a gente vai intercalando, né? Essas duas... Esses dois tipos de carreira. Uma com ponto baixo centrado, simples. E a outra carreira com esse padrão de pontos aqui. Que pega no centro do ponto e na base do ponto. Trabalhado, né? Então, a gente vai intercalando esses dois tipos de carreira. E eu já te digo a quantidade de carreiras e a medida da altura da bolsa. Então, eu segui aqui, ó. Por mais carreiras, né? Com esses dois padrões de ponto. Olha que lindo que fica esse ponto, gente. E tem uma estruturação muito boa. Uma estruturação excelente. Ele fica bem estruturado. E se você não gosta de colocar forro em bolsas de crochê. Esse ponto aqui também é perfeito. Porque até a parte de dentro dele, né? O avesso, a parte avessa do trabalho também é bonita. E a quantidade de carreiras ficou em... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 carreiras até agora. E a medida aqui da altura tá em 19 centímetros. Agora aqui, pra fazer, né? Essa última carreira da bolsa. Eu vou fazer ela só com pontos baixos centrados. Que é a próxima, né? Aqui pela ordem das carreiras que a gente tá fazendo. E nessa última aqui, eu vou fazer a colocação já do fecho embutindo já nos pontos dessa última carreira. Então, eu vou ver aqui os três pontos mais centralizados, né? Em relação aqui a abertura da bolsa pra colocar esse fecho. Então, esses pontos aqui serão os três pontos que eu vou embutir o meu fecho, tá? Então, eu continuei aqui os pontos baixos centrados. E agora, vou fazer a colocação do fecho aqui. Nessa próxima carreira aqui. Então, esse fecho, ele vai ser assim, tá? Então, eu tenho que virar esse fecho com essa abertura aqui, onde encaixa a argola. E vou colocar os pontos aqui dentro. Então, eu venho aqui, ó. Ajusto o fio. Venho pro próximo ponto. Insiro aqui no próximo ponto. E faço o ponto baixo centrado, incluindo, ó, o fecho. Vou fazer mais um. E o terceiro, igualmente. Então, nesses três pontos, ó, eu já fiz a colocação do fecho do lado de cada bolsa. Agora, eu vou dar o resto da volta aqui, até encontrar com esse primeiro ponto baixo centrado. Então, eu terminei aqui toda a volta, né? Fazendo os pontos baixos centrados. E agora, eu vou fazer uma última carreira aqui, pra dar acabamento, né? A esses pontos, que é uma carreira de pontos baixíssimos. Pra eu não ter que cortar aqui, arrematar e pegar um novo fio, a gente vai fazer com aquela dica aqui, de passar cinco vezes o fio aqui na abertura da bolsa. E daí, sim, cortar. Que já vai dar a medida que a gente precisa aqui, pra fazer essa carreira de acabamento. Então, eu dei cinco voltas, vou cortar. Tirar aqui. E vou puxar agora aqui, nessa última laçadinha, todo esse fio. Agora, eu vou fazer uma simulação aqui do último ponto, pra começar o baixíssimo. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho aqui, e vou passar esse fio lá pra dentro. Todo ele, novamente. E agora, eu vou voltar ele, da onde ele veio. E reparem, gente, como fica perfeito esse fechamento de carreiras com essa padronagem. Então, agora, eu venho aqui, ó. Posso passar aqui, nesses dois fiozinhos aqui de trás, pra esse fio voltar aqui, da onde ele saiu. E puxo todo o fio, novamente. Assim, ó, já fizemos um fechamento de carreira. Agora, a gente vai começar a carreira de pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui no ponto do lado, trago esse fio pra frente. Insiro minha agulha no próximo ponto, ó. Sempre pegando só as duas alcinhas aqui de cima do ponto de base, trago aqui pra frente e tiro. Fiz um ponto baixíssimo. Venho pro próximo, trago e tiro. Próximo, trago e tiro. E aqui, ó, onde tem o fecho, vou fazer igual. E assim, eu vou fazer toda a volta. Toda a volta dessa abertura com uma carreira de pontos baixíssimos. Vai ficar assim no acabamento, ó, bem bonitinho. Então, eu dei toda a volta fazendo essa carreira de pontos baixíssimos, né, de acabamento. Aqui, eu fiz o último ponto baixíssimo. Aqui, né, que é o primeiro, aqui é o último. E agora, pra gente simular aqui um entre os dois, eu vou puxar esse fiozinho que sobrou. Insiro minha agulha aqui, ó, pegando esse primeiro ponto baixíssimo, as duas alcinhas dele. Levo esse fio pra cima, olha só. Eu não levei ele lá pra trás ainda, só pra cima. E agora, eu vou voltar com ele aqui da onde ele saiu. Então, agora sim, eu venho de trás aqui, ó, de dentro da bolsa. Inserindo minha agulha nesse último ponto baixíssimo pra trazê-lo de volta pra cá. Então, a gente simulou o último ponto baixíssimo, né, bem perfeitinho. E agora, eu vou esconder esse fio aqui em alguns pontos por dentro. Então, aqui, ó, eu inseri minha agulha aqui por alguns pontos pra esconder esse fio. Fica bem escondidinho, bem discreto o arremate aqui. Agora, eu vou cortar o excesso do fio. E esquentar aqui essa pontinha pra derreter e dar o acabamento. E agora, a gente vai pra outra parte aqui do fecho lá do outro lado da bolsa, onde vai ser a parte da frente dela. A gente vai desengatar aqui essa argola. E vamos fixar ela aqui na frente também, bem no centro aqui, dessa frente da bolsa. E pra isso, eu vou usar essa agulha aqui, que é uma agulha de arremate, né, que é lá da Euse Boutique também. Eu vou dar uma esquentada aqui no fio e pressionar aqui, pra passar mais fácil aqui na agulha, pra fazer a fixação da argola. Então, eu vou localizar aqui três pontos também, correspondente, né, a essa altura aqui, bem no meio da frente da bolsa. E eu venho aqui com a minha agulha, de dentro pra fora. Deixa essa pontinha de fio ali dentro, pra depois a gente arrematar. Então, aí, eu pego a argola e passo aqui, ó, de dentro, de fora, na verdade, lá pra dentro. Aqui, deixando esse primeiro ponto, né, como o espaço. E passo aqui, entre a saída do fio e a entrada novamente. E eu vou fazer duas vezes isso, ó, no mesmo lugar. Então, eu saio com o fio e entro novamente, no mesmo lugar. Assim, vai ser a fixação desse lado aqui. E agora, lembrando que essa pontinha tá aqui, depois a gente arremata. Agora, eu vou sair aqui, nesse próximo, ó. Fica um de intervalo, tá? Saio por aqui, entro. E agora, no mesmo lugar, eu saio com a agulha e entro novamente. Assim, ó, a gente fixa bem essa argola. E agora, eu vou arrematar esses dois fiozinhos, né, o que começa aqui e o que termina. Que é o mesmo fio, né? É só o início e o fim dessa fixação da argola. Então, eu vou cortar aqui o excesso e agora arrematar aqui por dentro. Vou pegar uma agulha menor aqui, só pra dar um acabamento bem bonitinho aqui, escondendo esses fiozinhos. Então, eu trago ele aqui pro meio e esse pro lado de cá, pra eles se encontrarem aqui. Pra ficar bem legal esse acabamento. Puxo aqui. Então, eles ficaram agora aqui no mesmo lugar, né? Dá um nozinho. E agora, eu vou trazer eles pra fora de novo, pra daí esquentar. Pra fora que eu digo aqui, pro lado, tá? Esse lado aqui. Ó, trago pro lado. Corto. O excesso. E aqueço aqui pra arrematar. Agora, o lado de cá. Ancho aqui o fio. Corto o excesso. E aqueço a pontinha pra arrematar. E olha, fica super prático aqui. Pronto. Já fechou. Fica bem bonito também. Agora, essas argolas aqui, que são argolas articuladas, lá da Euse Boutique também, eu vou colocar aqui nessas duas laterais. Bem simples, né? Bem simples, né? Só passando aqui em alguns pontos, ó. Assim. Pra gente poder engatar a alça. Agora, a gente pega aqui essa alça, que é de material sintético, também lá da Euse Boutique. E só engata aqui o mosquetão. E tá pronto. Tá pronta a nossa bolsa. E olha que linda que ficou, gente. Eu adorei. Achei que ficou bem legal o resultado. Adorei esse padrão de pontos, inclusive. A estruturação, né? Uma coisa muito legal nesse padrão aqui de pontos. E eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. Até a próxima aula. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!